. 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 que o dia a dia correria hoje, a gente tem que correr atrás. E ele está cheio de filiais, então ele não para. Eu queria primeiro te parabenizar pelo concurso de Miss. Obrigado. E você vai ter tudo aí para ver o Tetra, né? Se Deus quiser. E a Miss daqui a pouco ela vai apresentar, realmente muito bonita. Tem tudo aí para você, pum, mais uma vez é carimbar esse passaporte. Fala nisso, cara, eu vou até aproveitar a audiência do seu programa e para falar sobre qualidade, né, cara? Eu acho que tudo aquilo que você faz bem feito e que você tem qualidade, que você tem uma plataforma, que você tem experiência, cara, dá certo. Com certeza. O que não pode é pessoas aventurar. Sim. Outras pessoas aí que já tentaram te imitar, outras pessoas que já tentaram fazer isso, fazer aquilo, fazer isso e aquilo, ou foram embora ou estão ainda por aí passando vergonha. Então, cara, e a mesma coisa eu falo da... Da Unopar. Da Unopar, de Ensino à Distância. Exatamente. Eu fico muito triste, porque eu falo isso aí com muita propriedade, porque eu sou o pai do Ensino à Distância no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Eu que trouxe para o Estado do Rio o Ensino à Distância. Com certeza. Eu lembro que há 13 anos atrás, até quando a gente... 13 anos, exatamente. Ninguém nem sabia o que era o Ensino à Distância, enfim. E há um ano atrás, o MEC, né, ele... Mais ou menos nesse período, o novo marco regulatório, ele abriu brecha, que todas as universidades, todas as faculdades, poderiam abrir Ensino à Distância. O que aconteceu? Aquela enxorrada de universidades, faculdades abrindo Ensino à Distância, sem nenhuma experiência, sem nenhuma plataforma, vários aventureiros, né, pegaram franquia. Sim, sim. E aqui mesmo, em Teresópolis, abriu um monte, cara. É, verdade. Só que não foi à frente. E todas já fecharam. Então, o que eu fico muito triste, como o pai do Ensino à Distância, no Estado do Rio de Janeiro, é que o pessoal, né, cara, e a gente ainda falava, gente, não vai, é armadilha. De repente é barato, mas o barato sai caro. Sai caro, é. Você vê, a Unopar, nós temos curso de graduação por 159 reais. Então, assim, cara, é... Então, a gente tem preço também, mas preço com qualidade, cara. Então, não adianta. Então, hoje, praticamente, fecharam todas. Exato. E eu fico triste, cara, com esses alunos, né, que foram, né, com uma ilusão, né, Gastaram dinheiro. Gastaram dinheiro. Falta de aviso, não foi? É, a gente sempre avisa, né? É, e os meios de comunicação que eu podia, eu falava, gente, olha a armadilha, olha a picaretagem, enfim, cara. Então, é isso que eu falo, cara. Qualidade. Qualidade de Ensino à Distância chama-se Unopar. Não é à toa que a Croto, que é a dona da Unopar, é o maior grupo educacional do mundo. Não é à toa que a Unopar dá mais de 1.100 cidades, que é a maior disparada, a maior universidade de distância do país. Então, assim, cara, faço votos, né, que esses alunos que foram para essas, que voltem, que vá fazer Unopar, que vá conhecer, na realidade, o que é o Ensino à Distância. Com certeza. E tire essa mancha horrorosa, né, que ficou dessas picaretagens que... Que, infelizmente, as pessoas têm que abrir os olhos, né, para ver. Isso eu estou tentando alertar, mas fecharam todas, né? Sim. Praticamente, né, já foram todas embora e pegaram dinheiro aí, não sei nem o que aconteceu. É, o que acontece muito, infelizmente. É isso aí. Eu já vi que o Neu, que falava que era da Globo, fazia aqui, pegava o dinheiro da turma e foi embora. Não é embora, exato. É isso, rapaz. É isso aí. Isso a gente sempre avisa nas redes sociais, na TV. Isso. Cuidado com essas enganações. Não entra em furada. Mas entra em furada quem quer também agora. Parece assim que... Não sei, cara. Gente, ó... É, vamos à tensão. Vamos lá. Quantas unidades o Onopar tem hoje no estado do Rio de Janeiro? Rapaz, só a nossa. São 16 cidades. Quais são as 16 cidades? Você consegue... Vamos lá. Deixa eu lembrar, porque são muitas. Vamos pensar por três rios, Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Itaboraí, Maricá. Acho que está faltando mais. Caramba, é muita coisa. Mas é bom demais. Mas é muito bom. E tu tem que... Após, é direto. Você vê que... A única tristeza disso tudo, cara, é porque, cara, eu amo Teresópolis, apesar de não ser teresopolitano, mas, cara... E hoje eu não curto mais Teresópolis. Eu curto final de semana, né? Então aquela vidinha boa de ficar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, acabou. Mas o bom disso, Luiz, é que a gente ainda tem esse gás, né, cara? Eu sempre falo para a minha família, cara, enquanto eu tiver esse gás, está ótimo. Mas Teresópolis é o seu querido, é para onde começou tudo. É, Teresópolis é a primeira, né? Teresópolis foi aquilo que eu acreditei. Falei, gente, esse negócio... Eu trabalho com educação, cara, desde 16 anos de idade. Então, eu entendo de educação. Acho que já trabalhei com os maiores mestres de educação, os maiores donos de colégio, de redes de ensino do Brasil. A gente tem alguns nomes. Xaim, Marisguia, Abdala, entendeu? De Gênio. Então, os caras top da educação do Brasil, todos. Eu trabalhei, eu fui sócio. Então, assim, cara, então a gente é do ramo. Então, a Unopar, isso que é legal, cara, eu sempre acreditei nela. E de brinde, cara, ela me traz uma plataforma de ensino, ela me traz, cara, eu ensino a distância fantástica, cara, que não... Sem picaretagem. A Unopar é a única que você tem que ir lá assistir aula uma vez por semana. Quando você faz os edprime, são os cursos de arquitetura, de nutrição, é curso que requer laboratório, você vai lá duas vezes por semana. Então, Luiz Costa, eu fico triste quando vejo assim, não, essa faculdade tal, você faz a prática de educação física por computador. Como é que um professor de educação física, cara, vai fazer prática no computador? Aí tem um algum... Não, não tem como. Mas aí que tem nutrição, essa é pior ainda. O cara faz a comida em casa, tira a foto ou filma e manda para... Que loucura. E estética, é pior ainda também. Não, estética, eu nem falo. Então, assim, cara, se você for na Unopar, a Unopar tem uma cozinha que poucos restaurantes têm em Teresópolis. Verdade, é verdade. Se você for na Unopar, você vai ver que lá tem um laboratório de biologia, um laboratório multifuncional. Então, assim, cara, é um negócio, é diferente. Aulas práticas tem que ter. Ontem mesmo, os alunos estavam aprendendo a fazer cerveja. Que bacana. Cerveja. as alunas de nutrição. Nutrição. Semana passada, eu estava aprendendo a fazer queijo, fazer pão. Então, cara, lá tem a prática, lá tem a aula. O aluno pega na massa. Pega na massa. Então, cara, é diferente. Então, é por isso que eu falo, gente. Vocês têm que conhecer a Unopar. Nós aqui estamos ali naquele prédio, um lado de quatro andares. A Unopar, daqui de Teresópolis, eu acho que é uma das mais completas, porque foi a que mais cresceu, em termos de... Agora já está em três andares. Hoje é o prédio todo. É o prédio todo, né? É o prédio todo, são quase 4 mil metros quadrados. É muita coisa. É a unidade que, com certeza, é a maior, não é? São 27 centímetros de aula. Não. Rapaz, sabe que não? Não? Não. Qual é a maior, então? Friburgo. Friburgo é maior do que aqui? Friburgo. Eu vou falar isso muito triste, né? Eu conheci Friburgo bem no início. Cara, Friburgo hoje tem... E hoje está imenso. Friburgo hoje tem 5 mil metros quadrados. Que isso? Aí vem Macaé. Na frente está aqui? Na frente aqui. Aí depois vem... Teresópolis. Ô, meu Deus do céu. Ah, mas Teresópolis está no meio. Mas é assim... Cara, tem tudo, né? Os laboratórios, a Unopar é muito exigente com a questão de laboratórios, cara. Cara, a gente... As aulas são... Olha só que legal, cara. O aluno que está fazendo aula prática ao mesmo tempo tem uma câmera que Londrina está fiscalizando se está correndo tudo bem, se está tudo certo. Que espetáculo, né? Então, cara, isso é muito legal, cara. Então, a gente fica muito feliz. Então, é isso. É qualidade de ensino. É plataforma. A Unopar é uma universidade de 48 anos. Então, o cara já tem uma plataforma de ensino. Ninguém tem, cara. E não é do dia para o outro que o cara vai... Ah, eu vou abrir assim, distante, agora vamos embora. Não é assim. De jeito nenhum. E a Unopar está com cursos novos. Olha, biomedicina, comércio exterior, farmácia, filosofia, gestão de turismo, publicidade, propaganda e jornalismo e teologia. Até para ler com a teologia, Antônio Carlos, ele falou teologia. Teologia. Olha que fantástico. E a graduação, 4 anos. Que fantástico, né? Hoje, a Unopar oferece mais de 60 cursos de graduação. É muita coisa. Rapaz, é muita arquitetura, é engenharias, é nutrição, é agronomia, é educação física. Administração, tudo. Bacharelado, é licenciatura, ciências contábeis, é administração, rapaz. É muita coisa. Estou vendo aqui. É cursos humanos. Esse curso agora de turismo, muito bom, cara. Porque você sabe... Embelezamento e imagem pessoal. O que é isso? Isso é o curso que você faz de graduação de 4 anos, onde é o curso completo. É como se fosse uma estética. É, hoje ele é mais completo do que o... Ele é o curso completo. Entendi. Ele é o curso até que... É muito legal esse curso aí. E entre outros, cara, né? Tem muita coisa. Eu falo assim, se você for citar isso, você fica aí. É, eu vou passar para um programa inteiro. É o dia inteiro. E o bom é que a Unopar tem curso de 2 anos, cara. Então, de repente, você está em uma empresa, precisa de um curso de graduação. A Unopar tem curso de 2 anos. Então, você vai lá e faz um curso de 2 anos. É curso de graduação. Você pode fazer pós-graduação. Depois, você pode fazer mestrado. Você pode fazer concurso público, concurso federal. Tem vários setores que, quando você está trabalhando e você tem um curso de graduação, você já tem um aumento no seu salário. Quer dizer, enfim, cara. É oportunidade. Então, a Unopar está aí. Nós temos o nosso vestibular agora, dia 24 de novembro. Isso que eu pedi para você falar. Que é sábado. Mas nós temos o nosso... É agora? Não. No outro sábado. E que dia? 24 de novembro. 24 de novembro, gente. Guarda aí. Sábado. Nós mudamos. Sábado, 24 de novembro. Antes do nosso vestibular era domingo. Agora é só no sábado. Mas, fora isso, nós temos o nosso agendado. Então, todo dia. Você quer fazer de manhã, de tarde, de noite. Você mesmo agenda o seu dia, a sua hora. Vai lá e taca o pau, faz a prova, é uma redação. Redação super simples. É uma redação, um tema atual. E, quando você faz vestibular, você ainda concorre a descontos. E tem ainda uma promoção muito boa, cara. Por exemplo, se você faz agora o vestibular, aí você passa, você tem que fazer a matrícula. A nossa matrícula já é o mês de janeiro. Tem muitas faculdades e universidades que cobram matrícula, janeiro, fevereiro. Nós cobramos janeiro. Janeiro. Então, qual que é a promoção? Cursos que não são edeprímios, tipo administração de empresa, recursos humanos, R$ 59,00. R$ 59,00 é a primeira mensalidade. Aí, depois, fevereiro, você paga a mensalidade que for. E os cursos edeprímios, R$ 99,00. Então, essa é muito legal. Então, você vai lá, paga os R$ 59,00. O R$ 99,00 já é o mês de janeiro. Você só vai pagar o Nopar agora em fevereiro. Outra coisa boa para os alunos do Enem. Sim, muito bom. Ele fez Enem, domingo e agora passado. Foi a última prova. A sua nota do Enem vale desconto na Nopar. De 10% até 100%. Então, se você saiu bem no Enem e não entrou em alguma universidade federal ou coisa parecida, vai na Nopar com a sua nota. Você pode conseguir até 100% de desconto. 10% na hora. Depois, a gente aguarda o que você conseguiu de nota no Enem e já vai dando o desconto progressivo. Dependendo da sua nota. Então, mais uma boa da Down no Par. Quem fez Enem, já de cara, já tem 10% e ainda concorre a vários descontos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio Carlos. Bideu, meu amigo. Qual a diferença que existe entre o vestibular agendado, que é esse que você pode fazer qualquer dia, e o vestibular programado, como é esse que você vai fazer agora no dia 24? É a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. A prova é a mesma. É uma redação. Só que o agendado, de repente, o cara diz assim, eu não posso fazer prova sábado. Sim. Então, posso fazer segunda. Pode fazer que hora? De manhã? Ele vai lá, agenda a sua prova. Ele tem que ir na Unopar, agenda, então, pelo site, www.nopar.br, e agenda lá. Ele agenda o horário dele. O bom da Unopar é que, se ele fizer na Unopar, nós não cobramos a taxa de vestibular, que é 30 reais. Então, ele já é isento disso. Isso se for o agendado? Não, qualquer um. Se o cara fizer a inscrição, o aluno fizer a inscrição lá na Unopar, ele não paga a taxa de inscrição. Se ele fizer pelo site, ele paga a taxa de inscrição. Então, o bom mesmo é ir lá na Unopar, chega lá, eu quero fazer o vestibular. Faz na hora. É isso. O agendado é isso. Você pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, ou pode fazer à noite. Ou o nosso tradicional, que é no dia 24 de novembro, que é um sábado às 10 horas da manhã. Aí chega lá, tem vários alunos lá para fazer a prova. Mesma coisa, é uma redação. Então, Luiz, é assim, eu acho que o país, a gente acredita que vai ter uma grande mudança em 2019. Eu acho que é o ano da esperança. Da virada. A gente espera que seja. Então, também é o ano da sua, da virada de vocês também. Tem que ter curso de graduação. Então, não adianta. Não adianta. Hoje, sem curso de graduação, é complicado arrumar emprego. Eu falo sempre isso, Luiz. O mercado está cada vez mais competitivo e seletivo, cara. Então, para trabalhar na Unopar, tem que ter curso de graduação. Então, assim, as empresas hoje estão alertas com isso. Então, chama-se qualidade. logicamente que nada para quem tem curso de graduação. Mas, cara, é a hora, é a virada. Aí eu não tenho dinheiro, cara, 159 reais, todo mundo tem, cara. Tem, com certeza. Por mês tem. Com certeza. Nós temos um curso de 159 reais com o material didático incluso. Olha isso. Você só paga 159 reais. Você ganha um salário mínimo, a gente pega o 159zinho, vai para lá e vai fazer um curso de graduação. Vai estudar porque depois, graduado, você vai ter uma profissão e vai poder fazer outra coisa. É muito mais. É outra coisa. Aí os horizontes... Vão abrindo. Vão abrindo. Mas é isso. Amigo, convide mais uma vez as pessoas para ir no vestibular dia 24. Então, vamos lá. Primeiro, preocupar com a qualidade de ensino. Ia Unopar é indiscutível a maior e melhor universidade à distância do Brasil. Isso aí é... São mais de 48 anos. Em Terezópolis são 13 anos. Somos o pioneiro em ensino à distância no Brasil. Então, qualidade chama-se Unopar. As armadilhas já foram embora, os picaretas já foram embora. Então, vamos agora estudar com qualidade. Vamos fazer ensino à distância com quem entende de ensino à distância, que é a Unopar. Nosso vestibular, 24 de novembro, sábado, 10 horas, ou você pode ir qualquer dia, qualquer hora, lá e fazer o seu vestibular. É o que nós chamamos de agendado. Você agenda o seu vestibular. Ah, quero fazer prova quarta-feira à tarde. Vai lá, quarta-feira à tarde. Quero fazer vestibular sexta-feira à noite. Você que agenda o dia e sua hora. Então, não tem desculpa. Vamos estudar, vamos fazer curso de graduação, e vamos estudar na maior e melhor universidade à distância do país, que é assim, ó, eu bato no peito. É isso aí. O endereço da Unopar é Rua José Corrêa da Silva, Júnior 41, ali na esquina do Pecado. O prédio inteiro para você, realmente, é usufruir dos melhores cursos que, na verdade, você vai poder ter por um preço excepcional e com material didático incluso, como ele falou. Então, você só não se forma, só não estuda, se não quiser. É a sua hora, é a sua vez. O Brasil, o Brasil precisa de pessoas especializadas para tudo que vai acontecer de bom, que eu tenho certeza, no próximo ano. Se Deus quiser, nós estamos aí com bastante esperança que venha aí um Brasil com muito emprego. Se Deus quiser, a gente precisa. Deus quiser. Amigão, eu estou super feliz de ver aqui. Parabéns pela missa aí. Muito obrigado. Vamos lá ser tetra, Se Deus quiser. Mais uma vez aí pelo seu desempenho, pela sua qualidade do seu programa, pela sua preocupação que você tem com essa meninada aí. Muito obrigado. É fantástico. E você está me devendo a visita do seu filho, Cadu Dantas, que é uma das maiores influências do mundo e eu quero um dia que ele possa vir aqui. Ele deve vir aqui agora em início de dezembro, aí eu vou comentar Vamos tentar uma entrevista com o Cadu. Vocês vão adorar conhecer o filho do Antônio Carlos, que hoje é o maior influencer no mundo inteiro, um cara que realmente sabe de moda, sabe de tudo e a gente quer conhecer um pouco mais. Um abraço, Luiz, um abraço aí. Eu que agradeço. Estou esperando você na Nopar. Com certeza. Bom, gente, não sai daí que depois de intervalos comerciais eu converso com a nossa Miss Terezópolis 2019, que está na Oliveira, prontinha para ir para o Miss Estado do Rio de Janeiro agora em dezembro. Eu volto já em instantes ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.